O que me contaram e agora eu vou contar Do amor do princípio já geram Pela princesa e o marral Do amor do princípio já geram Pela princesa e o marral 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 Ver a princesa aqui no mar O valor do que se já gerou Ver a princesa aqui no mar O valor do que se já gerou Eu vim aqui apetetar a banda rádio pra vocês Nosso tecladista Edilson Júlio Na bateria, estátua bateria No contra baixo, Romário, SPC com o DJ Roma Davi na guitarra Um vocal serenino Dalita e eu Eu que falo Tiago Araújo Essa é a banda rádio Quem quiser começar a banda rádio Final da festa só falar com a gente Tá de mal Sai de mal Sai de mal Sai de mal Sai de mal No rosto hoje, no segundo tempo Depois de fazer uma jogada Sem um diálogo Foi uma jogada, um dinheiro que eu sou Se amarece sua raça Foi um dois dinheiros, um verdadeiro grande pata Que é uma dinheixa agradecida sem dançar Foi um dois dinheiros, um verdadeiro grande pata Que a galera agradecida se canta na pão Sem um baratina, vai cantando assim você Tereza, 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 tereza Sem um baratina, vai cantando assim você Tereza, 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 tereza Sem um baratina, vai cantando assim você Tereza, 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 tereza Sem um baratina, vai cantando assim você Tereza, 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 tereza Tereza, 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 tereza Tereza, tereza, tereza Eu moro no país local Abenciando o seu Deus O domínio do jornal Que beija mais de beleza Eu beberei, eu beberei Ei, carnaval, carnaval O domínio do jornal O domínio tem maneiras raciocas Eu bebi, eu bebi Posso não ser um deslível Você é Mas lá em casa onde eu moro Todos os caras de Deus se respeitam Você é Eu bebi a razão da simpatia Do poder do alto mais e da alegria Eu moro No país local Avenciando o meu Deus E bonito Na natureza Mas beleza É bem Eu beberei, eu beberei Eu bebi Eu bebi Carnaval Eu bebi 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 A vida pois do medo nada lhe vem Pois é Pois é mesmo que tu é feliz E feliz Não se me refuro A primeira Uma trope A mesma trope Eu não me Vou nature Vai se ver ver Vem verê Vem verê Vem carna Socorrendo pela vida Só para querer sobrar Ela é feliz Quem quiser cantar na rádio sal Oito, sete, dezessete Dez, vinte Oito, sete, dezessete Dez, vinte Banda raipe Oito, sete, dezessete Dez, vinte Santemi, Santemi Doito, sete, vinte Dezessete Dez, vinte Oito, sete, vinte Doito, sete, vinte Vinte Dezessete Amigo mesmo Amigo mesmo Amigo mesmo Amigo mesmo Abenço a poder E o amigo por natureiro Mas que verê Que verê Que verê Que encarnar Eu tenho um círculo Eu sou faminto Ela me chama terê Eu sou Fafá Ela é bebê Eu sou Fafá Ela é bebê Eu sou Fafá Ela é bebê Eu sou Fafá Uhul! Uhul! Parabéns, Dona Graça!